A Comissão Nacional de Eleições de Lauten promoveu a educação cívica aos estudantes da Escola Técnica Agrícola de Dom Bosco. A Comissão Nacional de Eleições do município de Lauten realizou a educação cívica aos estudantes da Escola Técnica Agrícola de Dom Bosco, em Silorú. A atividade tem como objetivo aumentar a taxa da participação dos eleitores nas próximas eleições parlamentares. O adjunto diretor da Escola Técnica Agrícola de Dom Bosco, em Silorú, Florencio José Cristovão, agradeceu à CNE por promover a educação cívica para capacitar os seus conhecimentos sobre o voto nas eleições. Segundo o dirigente do estabelecimento de ensino, um cidadão deve exercer o seu direito na festa de democracia, de modo a contribuir para o desenvolvimento nacional. A atividade conta com a participação do diretor do STAE de Lauten, professores e estudantes da Escola Técnica Agrícola de Dom Bosco, em Silorú, do município de Lauten. Júlio Seixas, RTL. Oi, até os espectadores já estão vendo as informações atuales no Factwise, que estão se inscrevendo. Não deixe de botar uma notificação ou de fome comentário no Faietoutan. Média Celo.